Alô, alô meus amigos, eu sou o Silvio Luiz novamente e com vocês completando o time Nesta transmissão, Paulo Beto Olá Silvio, olá todos, eu realmente espero que este seja o jogo Acerta o seu aí, que eu arredondo, o meu aqui está valendo Bateu para frente É só tiro de meta Olha, ele veio lá de trás e tomou a criança aqui no meio Levantou a cabeça, olhou e abriu o jogo na lateral E ele mandou para frente Mandou ali na marca do pênalti E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto